Música Começando a manhã de hoje aqui no auditório da Forca, em Guatu, na terceira conferência do direito dos idosos. São vários idosos reunidos com autoridades do município a nível estadual. Mas a gente está acompanhando durante toda a manhã de hoje. Nesta conferência, pôde-se ver um auditório lotado. Idosos, estudantes, acadêmicos, que vieram conhecer de perto uma discussão sobre os direitos dos idosos. Muitas das vezes, esses direitos são burlados ou negligenciados. O prefeito Ednaldo Lavô abriu a terceira conferência, saudando os presentes e falando da importância dos idosos e da participação do município na concretização desses direitos. Autoridades presentes, como é o caso da presidenta da Câmara Municipal de Iguatu e também esposa do prefeito Ednaldo Lavô, Eliane Brás. Doutor Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos. A conferência acontece durante todo o dia de hoje. Vários encaminhamentos serão destinados à conferência estadual e, posteriormente, à Conferência Nacional dos Direitos dos Idosos.